Alemanha registra mais de 4 mil novos casos de Covid-19 em 24 horas, uma fasquia que não era ultrapassada desde 11 de abril, em pleno confinamento há quase seis meses. O governo alemão não esconde a preocupação e atribui os novos focos de doença a festas privadas e reuniões familiares. A malha das restrições voltou a ser apertada. São proibidas as reuniões de mais de cinco pessoas em público e mais de dez em espaço privado. Bares e restaurantes em Berlim vão fechar mais cedo. Mais drásticas as medidas na região da capital belga. A partir desta quinta-feira e durante um mês, cafés e bares voltam a estar encerrados. Para já, os restaurantes mantêm-se em funcionamento, mas o consumo de álcool em público está proibido nas 19 autarquias da Grande Bruxelas. Em todo o país, a partir de sexta-feira, o contacto próximo fica limitado a um máximo de três pessoas fora do agregado familiar. Os populares lamentam as novas restrições. Diz esta cidadã belga que o ambiente é de tristeza porque as pessoas só queriam divertir-se. Os bares ficam fechados até pelo menos 8 de novembro e nesta última noite foram muitos os que saíram para aproveitar. A vizinha França registrou um novo recorde de infecções, o segundo recorde numa semana, quase 19 mil novos casos de Covid-19 num só dia. O número de internamentos também não para de crescer. Mais de 7.500 pessoas hospitalizadas nesta altura, o número mais alto dos últimos três meses. O presidente francês veio a público defender a estratégia das autoridades de saúde no combate ao vírus em França, Macron diz que está a ser dada uma atenção particular às regiões com mais focos de contágio, especialmente entre os mais velhos. Regiões onde existem cada vez mais camas ocupadas nos serviços de urgência, o presidente francês admite um reforço ainda maior das restrições nas zonas mais afetadas.